Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo suplá dupla face. Olha que lindíssimo esse suplá com esse biquinho aqui que faz toda a diferença na nossa peça. Ó, ficou com excelente tamanho, tá, meus amores? Ó, vou mostrar aqui para todas vocês, vamos lá. Ó, exatamente aqui no meio da minha peça, tá, ó, ele ficou com 40 de diâmetro, tá, meus amores? Olha aqui, ó, todos os detalhes, ó, bem de pertinho esse maravilhoso ponto dupla face. Então, meus amores, vamos lá para a nossa lista de materiais? Prontinho, meus amores, vamos precisar dos seguintes materiais. Barroco Maxi Color, fio 6 da Círculo, na cor 35, 26. Vamos precisar do Barroco Multicolor, tá? Prêmio da Círculo, na cor 9,427. Agulha de tapeçaria, número 14. Agulha soft, 3,5. E uma tesoura para nossos arremates. Todos esses materiais, meus amores, de altíssima qualidade, vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do nosso vídeo. Então, vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos dar início ao nosso belíssimo suplá dupla face. Faço aqui, meus amores, minha laçadinha, tá? Como de costume nos meus trabalhos, dessa forma, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui um cordão com quatro correntinhas. Não aperto a primeira, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, meus amores. Dou uma laçada, tá? Eu dou uma laçada e eu vou voltar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Ó, eu vou trabalhar aqui meus pontos altos. As três correntinhas, faz a vez de um. Eu tenho meu primeiro, vou trabalhar o meu segundo, ó. O meu terceiro. O meu quarto. Ó, aqui na quarta correntinha. O meu quinto. Vamos lá. O meu sexto. Meu sexto ponto. O meu sétimo. O meu oitavo. Vamos trabalhar, meus amores, um total de dezesseis pontos altos e eu já retorno com todas vocês. Então, meus amores, concluí aqui meus dezesseis pontos altos. Ficando dessa forma, ó, fica bem certinho, tá? Dezesseis pontos. Agora, eu vou contar, ó. Uma, duas, eu vou na terceira correntinha e finalizo com o baixíssimo. Finalizei, ó. Agora, eu vou subir, meus amores, três correntinhas, tá? Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto, ó. Eu dou uma laçada. Eu vou trabalhar pegando sempre na alcinha de trás, ó. Eu tenho duas alcinhas aqui no ponto. Nessa alcinha aqui, ó. Na alcinha de trás, tá? Meus amores. Então, vamos lá. Ó. Vou para o próximo ponto, para o segundo. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Pegando na alcinha de trás. No mesmo, o meu segundo. Fiz aqui, ó, o meu aumento. Dois pontos altos, juntinhos, tá? No mesmo ponto de base. Aqui, ó. Antes de finalizar a nossa carreira, eu vou trabalhar mais um ponto alto aqui, formando assim o meu aumento. E finalizo aqui na terceira correntinha, tá? Antes de finalizar a carreira, eu trabalho um ponto alto aqui. A minha dinâmica desta carreira vai ser da seguinte forma. Dois pontos altos para cada ponto de base. Lembrando que eu pego na alcinha de trás. Então, ó. Um. No mesmo. Dois. Vamos para o próximo. Um ponto alto. No mesmo. Dois. Tô dobrando a minha pontuação, ó. Tinha dezesseis, vou passar a ter trinta e dois pontos altos. Eu dou uma laçada, pegando na alcinha de trás, eu trabalho um. Novamente. Dois. Ó, observe. Dois pontos altos juntinhos em cada ponto de base. Lembrando que eu pego aqui, ó. Na alcinha de trás. Tá, meus amores? Ó. Um ponto alto. No mesmo, o meu segundo. Vamos trabalhar assim. E eu já retorno com todas vocês para finalizarmos a carreira juntas. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui dois pontos altos em cada ponto de base. Pegando na alcinha de trás, ó. Ficando dessa forma aqui. Formando essa nervurazinha aqui, ó. Que faz toda a diferença no meu trabalho. Olha que delicadeza. Ó. Agora, meus amores. Antes de finalizar nossa carreira. Ó. Eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui as três correntinhas, ó. Aqui, ó. Um ponto alto. Dessa forma, tá? Finalizo na terceira. Uma, duas e na terceira. Eu finalizo com um baixíssimo. Finalizei. Ó. Fechou certinho aqui, ó. Agora, eu vou subir três correntinhas, tá? Que faz a vez de um ponto alto. Nesse ponto aqui, ó. Que eu subo as três correntinhas. Aqui sempre vai ser o meu aumento, tá? Então, antes de eu finalizar minha carreira. Eu vou trabalhar um ponto alto aqui. E finalizo na terceira correntinha. Então, aqui, ó. Eu já tenho um aumento. Agora, eu vou trabalhar a dinâmica da seguinte maneira. Um aumento, um ponto alto. Então, nesse segundo aqui, vou trabalhar somente um ponto alto sozinho. Ó. Um aumento, um ponto alto. Antes de finalizar, eu vou trabalhar um ponto alto aqui. Então, já tenho meu aumento. Um aumento, um ponto alto. No próximo, um aumento. Dois pontos altos juntinhos. Ó. No terceiro, ó. Ficou aqui o meu aumento. Agora, um ponto alto. No próximo, um aumento. O aumento são dois pontos altos juntinhos. Dessa forma. No próximo, um ponto alto. Um aumento. O aumento são dois juntinhos, tá? E agora, ó. Um sozinho. Essa vai ser a minha dinâmica por toda a volta aqui da minha base, do meu lindíssimo suplá. Ó. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Lembrando que eu tô pegando aqui, ó. Na alcinha de trás. Então, eu vou completar toda esta carreira e eu já retorno. Então, meus amores, vamos finalizar aqui, ó. Uma, duas. Estou na terceira carreira. Vamos finalizar a terceira. Então, ó. Aqui eu fiz um aumento, um ponto alto. Antes de finalizar, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui. Eu vou trabalhar um ponto alto. Formando assim o meu aumento, ó. E finalizo na terceira. Uma, duas. E na terceira correntinha, finalizo com baixíssimo. Finalizei minha terceira carreira, tá? Vou subir três correntinhas. Que faz a vez aqui de um ponto alto. Antes de finalizar a carreira completa com um. Então, aqui fica o meu aumento. Então, no primeiro ponto eu tenho um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, essa dinâmica vai ser da seguinte maneira. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Então, vamos lá. Eu já trabalhei aqui um aumento, dois pontos altos. No próximo, o meu aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Tá? Agora, eu vou trabalhar, ó. Dois pontos. Um. No próximo, meu segundo. Ó. Dois pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Lembrando que eu estou pegando na alcinha de trás. Agora, eu faço um aumento. Um. Dois. Vamos lá. Um aumento, dois pontos altos. Ó. Dessa forma. E no próximo, um aumento. Então, a minha dinâmica desta carreira vai ser sempre essa, tá? Meus amores. Ó. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Por toda a carreira. E eu já retorno, meus amores, com todas vocês. Então, meus amores. Estou aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta carreira, vamos terminar a quarta carreira juntinhas. A minha dinâmica foi da seguinte maneira. Um aumento, dois pontos altos, tá? Agora, aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Agora, assim, eu vou formar o meu aumento. Ó. Fecha certinho. Um aumento, dois pontos altos. E aqui, o meu aumento. Na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira, finalizo com o baixíssimo. Subo três. Ó. Agora, meus amores, estou. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras. Eu vou precisar de um total de seis carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, as demais carreiras, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Um aumento, três pontos altos. E a última, um aumento e quatro pontos altos. Então, aqui, ó. Aqui vai ser o meu aumento, que eu completo no final. Vou trabalhar, ó. Um. Dois. Três. Três pontos altos, sendo um para cada ponto de base. E aqui, ó. O meu aumento. O meu aumento são dois pontos juntinhos. A dinâmica vai ser da seguinte maneira. Um aumento, três pontos altos. Um aumento, três pontos altos. Antes de finalizar a carreira, eu completo aqui, ó. Um ponto alto, formando assim um aumento. Não posso esquecer de trabalhar aqui um ponto alto, tá? Então, ó. A quinta carreira é essa dinâmica. E a sexta e última, um aumento, quatro pontos altos. Um aumento, quatro pontos altos. Não vou trabalhar essas duas últimas que faltam, tá? E eu já volto com a minha base concluída para darmos continuidade a este maravilhoso motivo. Esse ponto dupla face. Então, vamos lá? Então, meus amores, vamos dar continuidade. Já trabalhei aqui minhas seis carreiras, tá? Seis carreiras da minha base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Fica bem certinho. A última carreira ficou com a seguinte sequência. Um aumento, ó. Um aumento, quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Um aumento. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Eu vou completar o meu aumento com todas vocês. Ó. Aqui, ó. Um ponto alto. Formando assim o meu aumento. Finalizo na terceira com o baixíssimo. Uma, duas, e na terceira correntinha eu finalizei com o baixíssimo. Agora, prestem bastante atenção, tá? Meus amores, que vamos ter aqui, ó. Uma diminuição, ó. Observem. Eu estou aqui, ó. Na terceira correntinha eu finalizei com o baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura. Vou para o próximo. Laçando as duas alcinhas do ponto. Um ponto baixo, duas correntinhas, ó. Um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Dou uma laçada. Eu vou aqui, ó. Ó. E vou pegar somente na alcinha de trás. Lá tenho dois. Ó. Agora, eu vou pegar nas duas alcinhas, ó. O meu terceiro ponto. Fiquei com um bloquinho aqui com três pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço. Agora, eu vou pular um de base. Pulo um e eu vou no próximo. Vou fazer meu bloquinho. Um ponto alto. Agora, o segundo, ó. É sempre na alcinha de trás, ó. O segundo ponto alto do meu bloquinho, ó. E o terceiro, eu pego as duas. Ó. Faço uma, duas correntinhas. Ó. Vamos lá. Vamos prestar bastante atenção, ó. Então, observem aqui, meus amores. Pulo um de base. No próximo, laço as duas alcinhas. Um ponto alto. O segundo, eu pego somente na alcinha de trás, tá? Ó. Somente na alcinha de trás. E o meu terceiro, vou fazer mais uma vez para não ficar dúvida. Vamos lá. Pulo um e eu vou no próximo. Laço as duas alcinhas. No segundo, eu só pego na alcinha de trás, ó. Somente na alcinha de trás. E no terceiro ponto, as duas alcinhas. Faço duas correntinhas de espaço. Vamos trabalhar os bloquinhos com três pontos altos, pulando sempre um de base por toda a carreira. Lembrando, ó. O primeiro, eu pego as duas alcinhas. Somente no segundo, que eu pego na alcinha de trás, tá? Meus amores. Ó, bem de pertinho aqui, ó. Somente no segundo ponto, que eu pego na alcinha de trás. O terceiro, eu pego nas duas. Pulando um de base. Vou concluir todos os meus bloquinhos. E eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui meus bloquinhos de três pontos altos, pulando sempre um de base, tá? Duas correntinhas de espaço. Observem aqui, ó. O primeiro ponto, eu pego as duas alcinhas. O segundo, eu pego somente a alcinha de trás, tá? Reservando essa alcinha aqui da frente. Ó, fecha perfeitamente, meus amores. Ó, pulando um. Aqui, ó. Vou pular um e vou fechar. Duas correntinhas, ó. Vou finalizar aqui, ó. Tenho meu ponto baixo. Uma na segunda correntinha aqui, ó. Tá? Vou caminhar com baixíssimas, ó. Um baixíssimo. Dois. Até o espacinho aqui de duas correntinhas. E vou reservar meu fio, tá? Ó, caminhei até aqui o espacinho de duas correntinhas. Agora, vamos trabalhar com o Barroco Multicolor Premium, tá? Faço aqui a minha laçadinha. Como de costume, tá? Ó. Finalizei aqui, ó. Eu vou iniciar aqui, meus amores. Ó. Finalizei aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Nesse espaço, nessa alcinha aqui que deixamos reservada no segundo ponto. Vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma. Faço três correntinhas. Volto aqui, ó. Um ponto alto. Formando meu Vzinho. Ó. Observem aqui, ó. Meu Vzinho. Agora, eu faço duas correntinhas de espaço. Faço. Ó. Eu faço assim, ó. Pra facilitar a minha execução. Agora, eu vou aqui, ó. Na alcinha, trabalho um ponto alto. Três correntinhas. Novamente, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Entre um Vzinho e outro. Ó. Vou dar uma laçada. Aqui, meus amores, ó. Na alcinha que deixamos no segundo ponto, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Meu Vzinho. Dessa forma. Duas correntinhas de espaço. Ó. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Um ponto alto. Três correntinhas, meus amores. Agora, vamos trabalhar três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E, novamente, um ponto alto. Meu Vzinho. Duas correntinhas de espaço. Vamos trabalhar assim, ó. Sempre dessa forma. Observem que aqui, é exatamente na alcinha que deixamos reservado. Que eu estou trabalhando um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Formando assim, ó. O meu Vzinho. Entre um Vzinho e outro, duas correntinhas, tá? Ficando dessa forma, ó. Bem de pertinho aqui, ó. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Por toda a volta, tá? Meu Vzinho, ó. Um Vzinho. Duas correntinhas. Não um Vzinho, duas correntinhas. Um Vzinho, eu trabalho no segundo ponto. Na alcinha que deixamos reservado, tá? Meus amores. Agora, vamos finalizar aqui nossa carreira, tá? Ó. Vou finalizar aqui, ó. Onde iniciamos, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Finalizei com baixíssimo, tá? Ó. Um Vzinho, duas correntinhas. Finalizei no ponto alto com baixíssimo. Vou caminhar novamente, ó. Com baixíssimo. Vou trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Seis correntinhas. Três, faz a vez de um ponto alto. E três, dois passos. Dou uma laçada, volto no mesmo. Um ponto alto. Vzinho, dentro de Vzinho, tá? Duas correntinhas, dez passos. Ó. Vzinho, dentro de Vzinho. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Tá? Ó. Vzinho, dentro de Vzinho. Vamos lá. Duas correntinhas, dez passos. Vou dar uma laçada. Aqui, meus amores, ó. Vzinho, dentro de Vzinho. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas, dez passos. Vamos lá. Ó. Observe como já está ficando aqui, ó. Vou dar uma laçada. Aqui, ó. Vzinho, dentro de Vzinho. Um ponto alto. Uma, duas, três. Aqui, ó. Novamente, um ponto alto. Duas correntinhas, dez passos. Ó. Vamos trabalhar assim, meus amores, por toda a carreira. E eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Observe, meus amores. Que, ó. Esse fio nós deixamos reservado. Estou aqui na segunda carreira. Que eu estou trabalhando com o Barroco Multicolor Premium. Tá, meus amores? Agora, ó. Vzinho dentro de Vzinho. Duas correntinhas. Eu vou finalizar aqui, ó. Na terceira com o baixíssimo. Ó. Uma, duas. E aqui na terceira. Vou caminhar com o baixíssimo. Até aqui, ó. O primeiro... Até o espacinho de duas correntinhas. Tá, ó. Finalizei na terceira com o baixíssimo. Dois. Três, ó. Quatro. Cinco. Aqui, ó. Até aqui. O espacinho de duas correntinhas. Tá? Seis baixíssimos. Subo seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, meus amores. Ó. Finalizei na terceira. Caminhei com seis baixíssimos. Tá? Aqui eu subi seis correntinhas. Três faz a vez de um ponto alto. E três correntinhas de espaço. E aqui um ponto alto. Agora mudou a dinâmica. Tá? Ó. Não estou trabalhando vezinho dentro de vezinho. Agora vai ser diferente. Ó. Onde eu tenho vezinho, eu vou passar a ter três correntinhas. E aqui no espacinho eu faço o meu vezinho. Então, vamos lá. Fiz o meu vezinho. Agora, três correntinhas de espaço. E aqui no espacinho entre um V e outro. Um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto. Ó. Meu vezinho aqui, ó. Tá? Tá? Mudou a dinâmica. Vamos lá. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Dou uma laçada. Aqui, ó. No espacinho eu faço um ponto alto. Uma, duas, três. Novamente, ó. Um ponto alto. O meu vezinho. Ó. Vou fazer mais uma vez, tá? Meus amores. Ó. Três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Ó. As três correntinhas ficam aqui, ó. Na direção do vezinho da carreira de base. Vou dar uma laçada no espacinho de duas correntinhas entre um vezinho e outro da carreira de base. Vou trabalhar um ponto alto. Uma, duas, três. E aqui, ó. Um ponto alto. Formando o meu vezinho. Ó. E repete. Três correntinhas. Vamos trabalhar assim por toda a carreira do meu belíssimo suplá. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó. Minhas três carreiras, tá? Com multicolor premium, tá? Ó. Ficando dessa forma. Três carreiras, meus amores. Tá? Fica bem certinho. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha com baixíssimo, tá? Ó. Meu vezinho, três correntinhas. Uma, duas aqui na terceira. Pronto. Finalizo com baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio, tá? Ó. Prontinho. Ó. Ficando dessa forma, tá? Meus amores. Agora, vamos lá. Ó. O fio que deixamos reservado, vamos dar continuidade. Agora, eu vou fazer a união das duas partes, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Ó. Caminhei até com baixíssimo, até aqui, ó. Até esse terceiro ponto aqui. Agora, eu vou unir, ó. Essa primeira carreira aqui, ó. Tenho duas correntinhas e aqui, ó. Espacinho de duas correntinhas. Ó. Eu vou fazer a união, tá? Meus amores. Então, observem, ó. Vou pegar aqui a primeira carreira, ó. Dessa forma, ó. Vou introduzir, ó. Já uni. Subo três correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Vou fazer mais dois. Totalizando três. Meu segundo. Meu terceiro. Ó. Três pontos altos, ó. E eu já fiz aqui a união, ó. Olha que detalhe maravilhoso. Três pontos altos. Ó. Formando meu bloquinho. Ó. Duas correntinhas de espaço. Vamos lá. Novamente, ó. Aqui, ó. Eu vou aqui, meus amores, ó. Nessa primeira carreira, ó. Para não ficar dúvida, ó. Nessa primeira carreira aqui que eu trabalhei com o Multicolor Premium. Aqui eu vou trabalhar um bloquinho de um. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço, ó. Novamente, ó. Aqui eu vou fazer a união, ó. Das duas partes. Meu bloquinho de um. Um. Dois. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço. Ó. Deixa eu mostrar aqui para não ficar dúvida, ó. Olha aqui como já vai ficando bem detalhado aqui o nosso ponto dupla face, ó. Estou trabalhando exatamente aqui, meus amores, ó. Ó. Tá, ó. Aqui, no espacinho de duas correntinhas, ó. E aqui, fazendo a união das duas partes, tá? Ó. Vou mostrar mais uma vez. Três. Duas correntinhas. E aqui, ó. Faço a união. Três pontos altos. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Faço a união. Um. Dois. Novamente, o meu terceiro. Três. Duas correntinhas de espaço, ó. Meus bloquinhos. Formando assim a união das duas partes, tá? Vou trabalhar assim, meus amores, por toda a carreira, tá? E eu já retorno com todas vocês quando chegar aqui para finalizarmos juntas. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma, tá? Fazendo a união das duas partes. Meus bloquinhos aqui de três pontos, duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas. Agora, eu vou finalizar aqui, onde iniciei com baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. E vou caminhar com baixíssimos, tá? Ó. Meu segundo baixíssimo, terceiro. Agora, aqui, ó. Eu tenho aqui um espacinho de duas correntinhas e aqui meu vezinho, tá? Ó. Agora, é aqui que eu vou trabalhar meu bloquinho, ó. Fazendo a união das duas partes, tá? Meus amores. Ó. Então, eu vou unir aqui, ó. O espacinho de duas correntinhas e o vezinho. Aqui, ó. Vou subir três. Ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu faço mais dois. Totalizando três. Três. Ó. Meu segundo. E aqui, o meu terceiro. Três correntinhas. Ó. Agora, são três correntinhas de espaço. Dou uma laçada. Novamente, ó. No vezinho, ó. Na segunda carreira que eu trabalhei com barroco multicolo. No vezinho. E no espacinho aqui de duas correntinhas, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Dois. Três. Três correntinhas de espaço. Uma. Duas. Três. Ó. Meu segundo bloquinho. Observem aqui como já está ficando, ó. Olha que delicadeza o nosso ponto dupla face. Vamos lá. Ó. Novamente, meus amores. Ó. Eu vou trabalhar a união aqui, ó. Na segunda carreira que eu trabalhei com multicolo prêmio. Dentro do vezinho, ó. Aqui, ó. E no espacinho de duas correntinhas. Ó. Vou fazer a união das duas partes, tá? E aqui eu vou trabalhar três. Um. Dois. Ó. Três. Agora, três correntinhas de espaço. Uma. Duas. Três. Dou uma laçada novamente, ó. No vezinho. E no espacinho de duas correntinhas. Meu bloquinho. Um. Dois. Três. Três correntinhas. Uma. Duas. Três. Ó. Observem que delicadeza. Ó o nosso ponto se formando, olha. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. É sempre aqui, ó. No vezinho e no espacinho de duas correntinhas, tá? Meus amores, ó. Formando a união das duas partes, tá? Sempre aqui dentro do vezinho e no espacinho de duas correntinhas. Vamos trabalhar assim e logo retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Vamos lá finalizar nossa carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Um bloquinho com três. Três correntinhas. Meu bloquinho, três correntinhas. Agora, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira, eu finalizo com o baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar com o baixíssimo. Meu segundo. Meu terceiro. Agora aqui, eu vou fazer a união, ó. Do vezinho e no espacinho de três correntinhas, ó. Dessa forma. Tá? Ó. E faço uma correntinha aqui pra dar altura. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo. Faço o meu segundo. Faço o meu terceiro. Ó. Fiquei com três pontos baixos. Agora, vamos lá. Aqui, ó. No bloquinho de três pontos altos, ó. Eu vou prender aqui, ó. Um. Dois. Três. Ó. Vamos lá. No vezinho. Fazer a união da carreira com o multicolo premium do vezinho e no espacinho de três correntinhas, ó. Um. Dois. Três. Agora aqui, ó. No ponto alto, no bloquinho, ó. No primeiro ponto, ó. Um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Observem que eu estou trabalhando três pontos baixos, fazendo assim a união das duas partes, ó. No vezinho e no espacinho de três correntinhas, ó. Vamos lá. Um. Dois. Três. Três pontos baixos, tá? Agora aqui, ó. No bloquinho de três pontos altos. Eu vou aqui no primeiro, eu introduzo, faço um ponto baixo. No próximo. O meu segundo. No próximo, o meu terceiro. Ó. Formando assim a união das duas partes. Vamos trabalhar assim por toda a carreira, tá? E eu já retorno, meus amores, com todas vocês. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Trabalhei sempre dessa forma, tá? Três pontos baixos por toda a carreira aqui da minha base. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Onde iniciamos, tá? Ó. Com baixíssimo, dessa forma, tá? Ó. Finalizei aqui, ó. Faço uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo, tá? Um ponto baixo. Ó. Voltei no mesmo. Pegando na alcinha de trás, ó. Um. No próximo. Dois. No próximo. Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos baixos. Vamos lá. Sete. Oito. Nove. Ó. Trabalhei nove pontos baixos, meus amores. Faço aqui três correntinhas de espaço. Uma. Duas. Três. Três correntinhas de espaço. Vou pular dois de base. Um, dois. E eu vou aqui no terceiro. E vou repetir nove. Observem, meus amores, que é muito importante. Eu tô pegando na alcinha de trás, ó. Um. Ó. Bem aqui de pertinho. Dois. Três. Quatro. Ó. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Vamos lá. Vou trabalhar três correntinhas. Uma. Duas. Três. Ó. Pulo dois de base. Um, dois. E aqui no meu terceiro. Vou repetir nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Três correntinhas de espaço. Meus amores, a minha dinâmica é da seguinte maneira. Nove pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Três correntinhas de espaço. E eu pulo dois de base, tá? Vamos trabalhar por toda a carreira essa mesma dinâmica. Nove pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Três correntinhas de espaço. Pulando sempre, dois de base. Pulando dois de base. Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Nove pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Pulando dois de base. Três correntinhas de espaço. Ó. Fecha perfeitamente, ó. Tá? Agora, eu vou finalizar aqui com o baixíssimo, tá? Ó. Finalizei. Vou caminhar por mais dois, ó. Estou aqui já no terceiro ponto. Vou até o quarto, ó. Com o baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo. Um baixo. Ó. Um ponto baixo. No próximo, o meu segundo, o meu terceiro. Ó. Fiquei com três pontos baixos. Aqui, eu caminhei até o quarto. Então, eu não vou trabalhar os três pontos baixos do início e os três aqui do final. Um, dois, três. Tá? E aqui, ó. Agora, eu vou dar uma laçada, ó. E no espacinho aqui de três correntinhas, meus amores, ó. Observem. Vou trabalhar, ó. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. O meu segundo, uma correntinha de espaço. O meu terceiro, uma correntinha de espaço. O meu quarto, uma correntinha de espaço. O meu quinto, uma correntinha de espaço. E agora, assim, o meu sexto. Trabalhei seis pontos altos, tá? Com uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. Vamos lá. Ó. Eu pulo um, dois, três. E no quarto, pegando as duas alcinhas, ó. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. Vou fazer essa mesma dinâmica aqui, ó. Vamos lá. Ó. Não vou trabalhar um, dois, três. Os três pontos baixos aqui, ó. Aqui, ó. No espacinho de três correntinhas. Dou uma laçada. Eu faço um ponto alto, uma correntinha. Ó. O meu segundo, uma correntinha. O meu terceiro, uma correntinha. Ó. O meu quarto, uma correntinha. O meu quinto, uma correntinha de espaço. E aqui, o meu último. O meu sexto. Trabalhei seis pontos altos, meus amores. Ficando dessa forma. Aqui, novamente, ó. Um, dois, três. E aqui, no quarto, ó. Um, dois, três. E no quarto, pegando as duas alcinhas. Um, baixo. Dois. Ó. Dois. E agora, assim, meu terceiro. Dou uma laçada. E eu vou repetir aqui, ó. Seis pontos altos. Intercalando aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Sempre dessa forma, meus amores. Um ponto alto. Uma correntinha. Dez passo. Totalizando seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Intercalados por uma correntinha de espaço. Vamos trabalhar assim por toda a carreira da minha base. E eu já volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui, onde iniciamos com o baixíssimo. Eu trabalhei sempre dessa forma. Seis pontos altos, tá? Separados por uma correntinha de espaço. Entre um ponto alto e outro. E aqui, três pontos baixos. Pegando nas duas alcinhas, tá? Agora, eu vou finalizar aqui, onde iniciamos com o baixíssimo. Tá? Dessa forma. Vou caminhar para o segundo com o baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo. Um ponto baixo. Tá? Uma correntinha de espaço. Agora aqui, meus amores, ó. No espacinho aqui, eu tenho meu primeiro ponto alto. No espacinho aqui de uma correntinha. Eu vou trabalhar um baixo. Vou subir três correntinhas. Volto nas duas alcinhas, formando assim o meu picô. No mesmo espacinho, um baixo. Ó, meu picô. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha. Ó. Um baixo. Observe que eu fico com dois pontos baixos, tá? Em cada espacinho. Agora, eu estou no próximo. Um ponto baixo, vou subir três. Uma, duas, três. Aqui, eu volto nas duas alcinhas, formando com o meu segundo picô. No mesmo espacinho, um baixo. Ó, já tenho dois. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha. Um baixo. Vou subir cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Formando assim o meu biquinho, tá? Volto nas duas alcinhas, um baixo. No espacinho, um baixo. Ó. Tenho dois picôs e o meu biquinho aqui, ó. E observe que eu fico sempre com dois pontos baixos, tá? Agora, eu vou descer dois picôs. Então, vamos lá, ó. No espacinho, um baixo. Vou subir três. Uma, duas, três. Volto nas duas alcinhas, um picô, um ponto baixo. Formando o meu picô. No mesmo espacinho, um baixo. Ó. Novamente, ó. No próximo espacinho, um baixo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Volto nas duas alcinhas, ó. Volto nas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Formando assim o meu picô. E aqui, ó. Novamente, um baixo. Então, ó. Observe que eu fico sempre com dois pontos baixos, tá? Ó. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos, ó. Dois picôs, o meu biquinho, desce dois. Subi dois, meu biquinho, desce dois. Agora, aqui eu faço uma correntinha. Pulo o primeiro ponto. No segundo, um baixo. Uma correntinha. E vou aqui no espacinho de uma correntinha. E vou repetir. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Volto no mesmo espacinho. Um baixo, ó. Meu primeiro picô. No próximo espacinho. Um baixo. Subo três. Ó. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu segundo picô, ó. Já subi dois picôs. Vou para o próximo. Um baixo. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui nas duas alcinhas. Um baixo. No mesmo espacinho. Um ponto baixo. E vou para o próximo. É sempre essa dinâmica, meus amores. Subo dois picôs. O meu biquinho com cinco. Desço dois. Entre um biquinho e outro, ó. Entre um biquinho e outro. Eu fico com uma correntinha. Um ponto baixo. E uma correntinha. Tá? O ponto baixo é no segundo ponto. Baixo de base. Ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. E uma correntinha. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E quando chegar aqui, retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar nossa carreira. Nossa última carreira. Trabalhei dessa forma. Dois picôs. Meu biquinho. Desse dois. Tá? Entre um bico e outro. Pronto. Eu fico com uma correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Tá? Ó. Aqui, ó. Fiz o meu picô. Faço uma correntinha. E vou finalizar aqui no ponto baixo. Com o baixíssimo. Faço uma correntinha. E eu já posso cortar aqui, ó. O meu fio. Tá? Ficando dessa forma aqui. Com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo por alguns pontos. Dividendo em duas partes. Do três nozinho. Tá feito o meu arremate. Olha como ficou aqui meu biquinho. Bem delicadinho. Entre um bico e outro. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Já volto com o meu suplá. Finalizado. Para todas vocês. Prontinho, meus amores. O nosso belíssimo suplá dupla face. Ficou finalizado. Eu vou mostrar bem de pertinho, meus amores. Todos os detalhes. Olha esse maravilhoso ponto aqui dupla face. Ó. Que delicadeza. Esse biquinho aqui de acabamento. Olha aqui, ó. Olha, meus amores. Ele ficou com excelente tamanho, tá? 40 de diâmetro. Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Vamos conferir aqui, ó. Ó. No meio aqui do meu trabalho, ó. Bem certinho, ó. 40 de diâmetro, tá? Ó. Aqui no meio, ó. Ficou com excelente tamanho. Vou colocar aqui o prato. Ó. Para vocês visualizarem bem. Olha que delicadeza fica aqui, ó. Ó. Fica bem certinho. É um tamanho excelente, ó. Prontinho. Prontinho. E a nossa aulinha, meus amores, vai ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.